A aprendizagem não é somente importante que acaba com a participação e notámen para alargar a vida de nossos mascota. A educação de nossa comunidade, começando com uma geração nova, fascina a criar uma comunidade que está mais consciente para o que trata o direito e o bem-estar de nossos animais. A lei para proteger os animais contra o abuso e o maltrato, sim, podemos ser incluindo a eutamícia, onde uma pessoa certifica de maneira que a mente não acaba. Para partir de eutamícia, em rueda de prensa, a ser papel e a seguir o protocolo internacional, nos quer pedir públicamente água para nos ver a certificação de pessoas com a raça e trabalho, amada e amada aqui. E a seguir! Nos receita a voz de nos animais. Está sumamente importante para nos comunidades acordar que as animais aqui não há pedir para a vida de caia. Não tem culpa de Taribacaya, mas é mais culpa da nossa comunidade com o direito de nos animais urbana. Mas não significa que não é necessário sacrificar de uma maneira um humano. Vão junto para acabar de uma maneira um humano aqui de sacrificar nos animais.